É nóis, MC Baby na pista ladrão e o bonde dos Playboy É nóis a vela, tamo na hora, o comando aqui É nóis, MC Baby na pista ladrão e o bonde dos Playboy Representando outra vez, toda a área humildemente Recavocando o bonde fiel na divindade de sempre Se basta enquanto só batedor, só os Playboy do bom lado Guarda de prata, dinheiro no bolso e muito bem arrumado No final de semana é só putaria, seis minutais Só os piscicum curtindo na alta, é nóis No artigo 12, é só Afirma que bota quente, não bode escoberta a nossa No artigo 12, é só Afirma que bota quente, não bode escoberta a nossa É nóis, olha nóis aí, rapidito dos malucos MC Baby na pista ladrão e o bonde dos Playboy Representando esse bonde, a mandato do ladrão O nosso patrão, estamos enfraquecidos, mas derrotados não Renata, fica com Deus, perdeu o nosso patrão Vamos enfraquecidos, mas derrotados não Quatro APK aqui, ficando todo de luto Eu tô sem ligar aí, no papo que eu divulgo A Josélia é um peso, fica triste de lembrar Mas eu estou contigo, que nunca vou voltar Foi um fato cruel, mas pra nós tu não morreu Esqueci paz parceiro, lá no ebro de Deus Os parceiros já disse, que a cobrança vai rolar E aquele, o que eu sou, o que eu sou Tá triste, imagoada, seu filho e sua filha Sentia sua falta, a tristeza bateu Mas continuamos forte, não tem coisa pior O meu amor da morte, não é a primeira vez Que acontece uma dessas Já é o quarto irmão, que se foi da Josélia O primeiro foi Júnior, nosso compasso é fiel O hoje foi o segundo, e nosso palestão O terceiro foi preto, que não deixamos de lado O Tata Gênia, o quarto foi Renato Onde vamos parar com essa violência? Pedindo força a Deus, resolver esse problema E proteja meus mano, não deixa acontecer nada E viram com alegria A louca caminhada, eles estão felizes Lá no lindo faraíso, deixou família pra trás E o mundo trouxe Cristo, nós cavando o pagode Quando chegou a notícia Vem ser que era mentira Logo no outro dia Os dois me deram pra mão E podemos verdade Derrubar o patrão Renato, fica com Deus Perdemos nosso patrão Todos enfraquecidos Vai derrotar nos não Perdemos nosso patrão Todos enfraquecidos Vai derrotar nos não Vamos seguir em frente Com a cabeça erguida É nós, essa aqui, ó Que conexão é essa? Que troca a bala com os homens Calcogida com a gelagem E que conexão é essa? Que trafica e rouba Renovar disco, mata reinar Toda nós, que amado De depender do artigo 12 Acordem Rua de atua geral E tá ligado como é? Eu vou mandar no improviso Minha Josélia é nós que tá Esse é o bom de sinistro E tá ligado como é? Eu vou mandar em otário Façamos ser das antigas E hoje é o aniversário Do improviso eu mando Tá ligado? É nós que tá Minha Josélia é o comando E sempre vai renar Tá ligado que é nós Com a gente ninguém curte Eu tô fechado aí Com o Marlinho, o Mano Hulk No improviso eu rei O monarquim é bolado E quem manda no improviso É claro, é MC Macbeth Olha, vão parar gente Por causa do moral Tá marcando agora